Primeiramente um bom dia, um ótimo final de semana, eu tô com esse negócio aqui Que é a máscara mesmo, que tá muito frio aqui em Cafelândia Eu vou fazer até filmagem com ela Nascendo o sol Que maravilha Em Cafelândia, olha só A gente tem que acordar cedo pra fazer vídeo bom, pessoal Né? Isso aí, ó É de praxe, ó De manhã cedo Pra você pegar a claridade da filmagem Fazendo vários vídeos pro YouTube aí Pro Facebook Pra várias redes sociais E O que que a gente se depara? A gente se depara que A caçamba aí Tá no lugar dela Você entendeu? Apesar que tem campanha, né? De agasalho, tem campanha de calçados Né? É, o pessoal é terrível Porque o pessoal é terrível A senhora passou aqui e tá falando, ó O pessoal é deselegante Joga lixo aí, gente Tem o horário da coleta seletiva Que é às seis horas E pedindo a colaboração Porque na Na administração passada Eu fui convidado Quando eu fui do grupo Quando eu fui do grupo da Da reciclagem Que eu participei das reuniões Eu fui convidado Por um dos funcionários da prefeitura Pra fazer campanha Como eu já era animado pra fazer vídeo Me tornei muito mais animado Também quando eu fui convidado Pra fazer o vídeo com a TV web Lá no buracão do lixão Então, desde aquela época Eu nunca mais parei de fazer vídeo Falando a respeito disso O que que acontece? Vocês lembram? Aquela caixa d'água ali? Aquela caixa d'água lá Foi o meu canal que mostrou Foi o meu Facebook que mostrou E foi o Facebook de um dos vereadores Aqui da cidade Se não Não estaria daquele jeito Branquinha Quer dar uma olhada? Vamos lá dar uma olhada? Senão não ia estar desse jeito aqui Branco Limpo Pintado Não estava Vocês podem voltar na postagem Eu vou copiar o link Eu vou copiar o link da postagem De como era essa caixa d'água aqui Antes do vídeo Que era cheia de morcego Não tinha tampa Essa daqui Vou mostrar aqui atrás pra vocês Essa caixa d'água aí Ela não tinha tampa Ela não tinha nada Nem cerca Nem cerca tinha Nem a cerca tinha Né? Todo mundo sabe E hoje em dia Por causa desses vídeos Que estão sendo postados aí Na rede social Tá tendo Teve repercussão Porque Querem calar a nossa voz Mas não vai calar a nossa voz Porque enquanto existir Um sistema Enquanto existir Um sistema Que não cuida Que deixa o mato crescer Em cima de residências Com lixo Não faz campanha Não vem limpar Não vem cortar o mato Certo? Fica só catando pelas beiradas Com pneus Jogados aí Cheio de água Vocês fazendo Campanha da dengue E não vem na Vila Belém Cuidar aqui Dá uma olhada aí Pneus Pedaços de plástico Como caiu aquela Aquela serena Tá cheio de poça d'água Você entendeu? Então também Inclusive Atrás da creche Municipal Da Vila Belém Da creche A creche também Não coloca uma caçamba lá Você entendeu? Não cerca Tem que dar uma ajeitada Nesse lugar Vocês que tem que ter a solução Vocês tem que ter a solução Então pessoal É isso Eu comecei esses vídeos Há cinco anos atrás Há quatro anos Mais ou menos Porque em um ano Eu fiquei Como pode se dizer Parado ali na internet Andando para um lado Para o outro Decidindo minha vida Tentando arrumar um emprego Não consegui Aí eu postei Uma reforma De uma cadeirinha Que eu fiz aqui Para uma senhora da vila Que meu filho arrumou para mim E começou a fluir Esse negócio de reforma De cadeira Então eu montei Uma oficina De reforma de cadeira De restauração De conserto De pintura Assiste o meu vídeo Que eu tenho certeza Que ele é muito didático Tem curso de reforma De cadeira Como restaurar A cadeira de varanda Como fazer cadeira de varanda Como enrolar A cadeira de varanda Com licença Como soldar a cadeira E muitos outros trabalhos Pessoal Eu estou aqui Na avenida Ivisota Avenida Ivisota Aconteceu também E está acontecendo Que ela foi inaugurada Não tem seis meses Que entregou Essas residências Aqui Essas residências Aqui Não tem seis meses E esse buraco Aqui Ele só aumenta Ele só aumenta Apenas jogaram O terra Nele que estava Nascendo o mato Tampou Mas não A prefeitura Aqui é assim Quando tem vazamento De água Quando tem vazamento De água A saia aqui Vem conserta Demora um pouquinho Mas vem Mas a prefeitura Não vem tampar Os buracos E fica Esses buracos Aqui na rua Joana de Almeida Pereira Está um horror Eu vou estar mostrando Para vocês Logo depois Em outros vídeos Mas está aí Avenida Ivisota Toma cuidado Motorista Não corre Outra coisa Moradores Pediram Eu vou pedir Para que compartilhem O máximo De possível Esse vídeo Os moradores Pediram Uma Uma não Umas três Ou quatro Lombadas Na avenida Ivisota É uma avenida Comprida Comprida Que vem lá Da estrada Do cemitério Lá do começo Da avenida Para pegar Aqui para Vila Nova E tem carro Que está correndo Muito Tem carro Que está correndo Muito E tem casas Que não deu Tempo ainda De colocar Muro Portão Cerca E as crianças Podem sair Com a bicicletinha Podem sair a pé E atropelar Está pedindo Lombada Na avenida Ivisota Pessoal Muito obrigado A todos vocês Que assistiram O meu vídeo Eu peço Que compartilhem Na rede social Peço que se inscrevam No canal De utilidades De Cafelândia O canal De utilidades É De utilidades Mas ele também Mostra utilidades Do lado do povo Porque é a voz Do povo Certo pessoal Isso aí É a voz Do povo Entendeu Isso aí É a voz Do povo É Vamos dizer A rádio Povão Não Não é rádio Povão Não é rádio Pião Não É a verdade Que está acontecendo Compartilhe na rede social Muito obrigado Valeu Deixe o dedinho No like Não é rádio Não é rádio